Na casa do Daniel fica tudo separadinho. Então, aqui em casa a gente faz, nesse lixo aqui, é o lixo orgânico, e nesse verde a gente escolheu para ser o lixo seco. Antes de chegar nos latões, o lixo é separado ainda dentro de casa. Na cozinha, o lixo seco, que não tem cheiro, fica escondidinho no armário. O orgânico, como as cascas de frutas, tem um cestinho em cima da pia. É coisa que ele aprendeu ainda pequeno. Comecei a aprender isso até com os avós. Eles sempre separaram, eles sempre ensinaram que separar é legal. Você facilita na hora dos catadores, na hora das cooperativas, poderem fazer a separação do lixo. A Codeplan fez uma pesquisa para saber como o brasiliense lida com o lixo. E 59% dos entrevistados responderam que selecionam o lixo para reciclagem. A separação do lixo é mais frequente no Plano Piloto, Sudoeste, Octogonal, Parkway e Jardim Botânico. E menos frequente no recanto das Emas, São Sebastião, Paranoá, Varjão, Itapuã e Fercal. Na casa do Daniel, que fica na Asa Sul, a coleta é feita em dias específicos. A coleta do lixo seco, ela passa de segunda, quarta e sexta. A coleta do lixo orgânico, ela passa todos os dias, de segunda a sexta. Mas nem todo mundo sabe quando passa o caminhão da coleta seletiva. Essa, aliás, é uma das principais reclamações apontadas na pesquisa. A maioria das pessoas diz que separa o lixo, mas nem todo mundo faz isso do jeito certo. Aqui nesse condomínio, além das lixeiras específicas para lixo orgânico, lixo seco, o pessoal colocou essas orientações aqui. E uma delas é super importante. Antes de descartar o lixo reciclável, é preciso lavar as embalagens de iogurte, caixinha de leite, para que elas possam ser reaproveitadas. E isso facilita, e muito, a vida de quem está lá do outro lado. O Iron conta que ainda tem morador que se confunde e acaba colocando o lixo no lugar errado. O que eu vejo lixo seco no orgânico, eu pego e separo e boto no lixo seco. Ele trabalha nesse prédio, em Águas Claras. A síndica conta que, há seis meses, a coleta do lixo, produzido pelos mais de 2 mil moradores, não era suficiente. A coleta de lixo, ela era feita só duas vezes durante a semana. Aí, nós solicitamos ao SLU que aumentasse essa coleta, e hoje nós temos coletas de segunda a sábado. E isso eliminou o mau cheiro e um outro problemão. De rato, diminuiu bastante, né, nessa região aqui. Semana que vem, eles vão instalar grades para evitar que o lixo dos contêineres seja revirado. A pesquisa da Codeplan mostrou também que quem mora em casa ou apartamento costuma separar mais o lixo do que os moradores de casas em condomínios. Plásticos, garrafas PET e papel são os materiais mais separados. E as mulheres, entre 35 e 65 anos, é que lideram esse hábito dentro de casa. A Giane é uma delas. Dá trabalho? De jeito nenhum. Muito pelo contrário, é muito simples de fazer. Hoje, ela já tem duas lixeiras na cozinha, mas está querendo incrementar a separação do lixo em casa. Eu quero fazer mais bonitinho, para ficar uma lixeirinha de uma cor, uma de outra, para ninguém errar o lugar certo das coisas, né. Pois é, Lívia, e essa pesquisa deve ser usada, deve servir aí para o SLU determinar políticas, né. O que vai ser feito com ela? Exatamente. Porta Nova, o SLU agora vai pegar esses dados para elaborar aí a ampliação, inclusive, dessa coleta seletiva de informações, de serviços de informações também para as pessoas, para saberem como fazer direitinho aí a coleta seletiva. Sobre o resultado dessa pesquisa e essas próximas medidas, aqui ao meu lado está a diretora-presidente do SLU, Kátia Campos. Diretora, bom dia para a senhora. A coleta seletiva ainda não está implantada em todo o Distrito Federal, né. Qual é a previsão de vocês? Bom dia, Lívia, bom dia, Porta Nova, bom dia a todos. Até outubro de 2017, deste ano, nós teremos a coleta seletiva em todas as regiões administrativas. No novo contrato, que está em andamento no SLU, o processo para a licitação, nós prevemos a presença de educadores ambientais nas empresas para poder fazer a divulgação de uma melhor forma do dia e do horário, que nessa pesquisa foi onde a população reclamou mais. Atualmente, os próprios garis de três em três meses distribuem um panfletinho nas casas. E a orientação também em relação às pessoas para fazerem direitinho a coleta seletiva, tem algumas coisas que as pessoas precisam saber, por exemplo, para fazer certinho a coleta. Aqui em Brasília, a gente tem mercado para o papel, para o plástico, para o papelão, para o isopor, mas não tem mercado para o vidro. O vidro, quando é vendido em São Paulo, o preço do combustível fica mais caro do que o que a gente arrecada com a venda. Então, neste momento, seria papel, plástico, papelão, isopor, e tem tido um aumento muito grande da coleta seletiva. Então, embora o SLU atenda 14 regiões administrativas, 9 com a empresa privada, 5 com associações de catadores, também nas outras 17 tem tido um alto grau de coleta seletiva. E mais de 50% das pessoas, das administrações regiativas, onde o SLU não está, separa e entrega o material para os catadores. Portanto, informalmente, nós estamos em todo o Distrito Federal e pelo SLU em 14 reais. Obrigada, diretor. E a diretora estava contando aqui, me falando, que as pessoas têm essa dúvida em relação aos locais por onde passa a coleta seletiva, os dias, né? Então, quem precisar dessa informação é só ligar na ouvidoria, no 162, e tirar, então, essa dúvida para saber quando que a coleta vai passar perto da sua casa. Porta Nova. Muito obrigado, Liv. A gente confere agora a terceira parte da nossa agenda.